Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de 3 mitos e uma verdade. Eu vou contar aqui pra vocês sobre hábitos que destroem o cabelo masculino. Alguns deles são mitos e outros são... quer dizer, e um é verdade. Vou contar pra vocês aqui nesse vídeo. Resolvi mudar um pouco o estilo desse vídeo aqui no canal, misturava coisas, mas dessa vez eu vou fazer com um tema específico e no final vocês me contam se vocês preferem assim ou da forma anterior que eu misturava vários mitos e várias verdades, beleza? Você que já é inscrito aqui no canal sabe qual é esse estilo que eu tô falando. Se você é novo por aqui, vou deixar uma playlist aqui em cima de 3 mitos e uma verdade. Vai lá, assiste, porque tem muita coisa que a gente acha que é mito e na real é uma verdade. E existem coisas que a gente acha que é verdade, mas na verdade é um mito. E aí aproveita que se você caiu de paraquedas aqui no canal, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira afirmação é, lavar o cabelo todos os dias danifica o cabelo. Pra vocês, isso é uma verdade ou é um mito? Galera, isso é um mito. Tem uma galera que vive falando sobre isso, que cara, se lavar o cabelo todo dia, o cabelo vai ficar quebrado, o cabelo vai ficar sem brilho, o cabelo vai ficar ressecado. E não, gente, isso não tem problema nenhum. Se você lavar o cabelo todos os dias usando os produtos certos, isso não tem problema. E também na hora certa. Quais são os produtos certos? É você usar shampoo e condicionador pro seu tipo de cabelo. E aí tem até um cronograma capilar que você pode fazer e que isso ainda vai melhorar a qualidade do seu cabelo. Tem um vídeo aqui no canal sobre cronograma capilar. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. A única coisa que você não pode fazer é lavar o seu cabelo à noite e deitar pra dormir. Que aí você vai abafar o seu cabelo e de fato isso pode causar caspa, queda de cabelo, seborréia e aí não é interessante. Mas se você for lavar durante o dia e vai dar tempo de secar antes de você deitar pra dormir, não tem problema nenhum. E muito pelo contrário, eu digo até por mim, ó, eu treino todos os dias na academia. Se eu não lavar o cabelo e dormir com o cabelo suado, sujo, cara, eu amanheço com o cabelo com a cabeça coçando, me dá caspa, é um caos. Então, como eu treino todos os dias ao ponto de suar e o cabelo ficar todo molhado, eu preciso lavar o cabelo. E é muito mais interessante você molhar. A raiz do cabelo já tá molhada, porque tem gente que fala isso. Não, não é bom molhar a raiz do cabelo todos os dias. Mas se você suou, a raiz do seu cabelo molhou. E aí pior ainda, porque ela molhou, pegou poeira, sujeira ali da rua, oleosidade em excesso. E aí o que vai acontecer? Vai, pode ser que te dê caspa, vai te dar coceira. No meu caso, se eu fico dormindo com, assim, sugo, né? Fiquei com o cabelo extremamente molhado, o cabelo secou e eu não lavo o cabelo naquele dia. Cara, eu amanheço com a cabeça coçando e assim, se eu fizer isso mais de um dia, começa a me dar caspa. Pelo menos isso é o que acontece comigo. Mas no geral, independente disso acontecer com você ou não, você dormir com o seu cabelo sujo também não é legal, não é interessante, beleza? Então, não tem problema você lavar o seu cabelo todos os dias, contando que você deixa o seu cabelo secar antes de você deitar pra dormir e que você usa os produtos certos. Segunda afirmação é, cabelo masculino não precisa de condicionador. E aí, pra vocês isso é uma verdade ou é um mito? É um mito, óbvio, até porque eu já entreguei na resposta anterior. Gente, é o seguinte, tem uma galera que acha que o condicionador serve só pra cabelo feminino. E aí eu te pergunto, qual é a diferença da estrutura capilar masculina pra feminina? Não tem muita diferença, na verdade não tem diferença nenhuma pra estrutura capilar. A diferença é que geralmente os homens têm um pouco mais de oleosidade no couro cabeludo por conta dos hormônios. Mas a estrutura do fio não tem essa diferença. E aí, pra que serve o condicionador? Antes de falar pra que serve o condicionador, eu vou voltar pra parte do shampoo. Primeiro passo é a gente lavar a cabeça com o shampoo. E aí o shampoo, ele limpa o couro cabeludo. Nessa limpeza, ele tira a oleosidade, o excesso de oleosidade. E aí quando retira esse excesso de oleosidade, a gente precisa hidratar os fios. Por quê? O shampoo, ele tem produtos que tiram a oleosidade. Então, no que a gente passou no couro cabeludo, porque é isso, shampoo, couro cabeludo. Você não tem que passar o shampoo no comprimento e ponta do seu cabelo. Então você vai passar na mão e você vai fazer assim, ó. Só esfregar o couro cabeludo. Você não vai ficar passando no teu cabelo, beleza? Mas naquilo que você tira o shampoo do teu cabelo, ele passa pelos fios. Então ele acaba tirando ali a oleosidade. E o condicionador, ele vem o quê? Pra hidratar. Óbvio que existem outros tipos de condicionador. Não é só o condicionador hidratante. Eu vou deixar aqui no card uma playlist só sobre vídeos com cuidados com cabelo. E lá eu falo sobre os outros tipos de condicionadores. E você vai saber a hora certa de usar cada um deles. Mas o básico é, o condicionador, ele vai condicionar o teu cabelo. Então, independente de você ser homem ou mulher, você precisa usar condicionador no seu cabelo, sim. Outra afirmação, homem não pode passar chapinha no cabelo. Isso é um mito, óbvio. Não tem problema nenhum. Se você gosta de arrumar o teu cabelo, tem uns caras que gostam... Eu, quando eu vou arrumar o cabelo, eu gosto de secar com escova e com secador. Na verdade, eu nem seco com escova e secador porque eu tenho aquela escova rotativa. Então eu seco com ela. Mas tem alguns caras que gostam, de repente, da franja um pouco mais lisa. Ou gostam de passar a chapinha no cabelo inteiro e depois vir com uma pomada. Ou vir com uma cera. Ou tem um cara que gosta de passar a chapinha pro cabelo ficar lisão. Gente, não tem problema nenhum, beleza? Vamos desmistificar isso aí na nossa cabeça, na tua cabeça. Quer dizer, na tua cabeça. Porque na minha isso aí não é nenhum mistério. Os produtos, os equipamentos, isso tudo foi feito pra gente usar. Então, se você gosta do seu cabelo com a chapinha, não tem problema nenhum você usar. A única coisa é só ficar atento no aspecto do teu cabelo. Porque às vezes pode ser que você passa a chapinha e aí o seu cabelo fica com aquele aspecto, sabe, espigado, ressecado. E aí não é legal. Mas isso não por você ser homem. Porque realmente o aspecto do cabelo espigado não é interessante. Então, se você vai fazer isso, usa um protetor térmico, usa ali um óleo, de repente, na ponta do teu cabelo pra ele não ficar, sabe, aquele cabelo todo esticado e aí não é interessante. É diferente de não poder usar. É você saber usar da forma correta pra você ficar com um visual legal. Ah, gente, eu falei sobre alguns mitos. Ainda vou falar sobre a verdade. E aí vai me contando aqui nos comentários o que você achava que era verdade e é um mito. Bora conversar aqui nos comentários, que é o que eu falo aqui no canal. A gente começa a conversa aqui no vídeo, mas a gente termina... Na verdade, a gente continua ela aqui nos comentários. Então, deixa o seu comentário aí, porque é muito importante e é a partir desses comentários que eu tenho ideias de outros vídeos aqui no canal. Então, se você tem outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, porque é em cima dessas dúvidas que eu tenho ideia de outros vídeos aqui pra vocês. Última afirmação. Não lavar o cabelo pode causar caspa e queda de cabelo? Sim, gente, isso é uma verdade. Não lavar o cabelo com periodicidade, isso pode causar a caspa. Aí, essa caspa pode evoluir pra uma seborréia e até mesmo pra queda de cabelo e calvície. Isso tudo por conta do sebo que fica no nosso couro cabeludo. Então, a gente precisa lavar o nosso couro cabeludo pra tirar esse excesso do sebo. Por quê? Esse sebo fica ali no nosso cabelo e aí vem a sujeira do dia a dia, vem o suor, vem a poeira e isso começa o quê? A entupir os nossos bulbos capilares e aí, a longo prazo, isso vai dar caspa e aí pode vir uma seborréia e aí pode começar a ter o quê? A queda do seu cabelo, porque a saúde dos seus fios já não estão boas, a saúde do seu couro cabeludo não tá legal e aí você começa a ter queda de cabelo até chegar à calvície. Então, não lavar o cabelo, sim, a longo prazo. A curto prazo pode te dar caspa e a longo prazo pode te dar queda de cabelo, sim. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo cabelo saudável pra eu saber que você assistiu até o final, que isso é muito importante pra mim. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão no WhatsApp, no Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Só chegar aqui no canal que vai ter um vídeo novo por aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!